Todas as quintas-feiras, momento muito aguardado por nós e pelos ouvintes, a gente conversa com a Flávia Guerra, que já vou te dar o boa tarde pedindo a primeira dica do dia. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, Coutinho? Tudo bem, gente? Olha, eu começo com... Hoje vai ser dia de bastante cinema brasileiro. Eu começo com o filme Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, mesmo diretor de Bacurau, de Aquários, que foi premiado no Festival de Cannes e que voltou ao Festival de Cannes. Com esse filme, que é um documentário, mas, na verdade, ele não é um documentário típico, né? Aliás, para quem gosta de documentários ou quem não gosta tanto e acha que documentário não é tão cinema, está muito mais próximo do jornalismo, eu digo que tem muita coisa nova no documentário, misturando ficção com ensaio, com performance, com diário, né? A gente está num momento da literatura que a gente fala, né? Da autobiografia e o documentário também passa por isso e é o caso desse filme. O Kleber conta a história de cinemas de rua da cidade do Recife, de onde ele é, mas a gente pode se conectar sendo de qualquer cidade que gosta de cinema, que foi ao cinema na infância, que viu os cinemas fechando e que via lá os filmes em cartaz, né? Nas salas de rua. Hoje em dia a gente vai muito mais em salas de shopping e a gente vai construindo, né? A história da nossa vida com a história dos filmes que a gente viu em cartaz. Então, eu não sei vocês, mas eu ainda peguei cinemas de rua, né? No momento bom em São Paulo. E eu gostava de ficar na fila, ver o que estava acontecendo na cidade, né? Tem umas memórias aí. Eu lembro quando eu fui ver Ghost, a fila dava, assim, voltas na Praça da República. E ele traz isso, só que no Recife, baseado também num diário da vida dele, porque ele conta a história da vida da casa dele. O Kleber fez o primeiro curto, o primeiro longa, o segundo longa, filmou muita coisa na casa e na rua em que ele mora, né? O Som ao Redor, que é um filme dele, tem cenas ali. Então, isso é muito interessante. A gente vê como é que o Kleber, uma coisa entra na outra, a outra entra na uma e o Cidade e as Cidades, né? O cinema das cidades, entrou na vida dele. É um filme delicioso, gente, juro pra vocês. Retratos Fantasmas. Boa pedida nos cinemas do Brasil inteiro, que a estreia é nacional, viu, gente? E além de Kleber Manonça Filho, temos também Festival de Curtas, Flávia. É isso aí. Eu destaco sempre o Festival de Curtas, o Quino Fórum. Então, ele acontece prioritariamente na cidade de São Paulo, né? Cinemateca, Cine Sesc, Espaço Itaú de Cinema, mas ele também tem uma programação online. Então, é interessante ficar de olho. A gente tem como destaques aqui, pra quem tá em São Paulo, o único curta da história do Jean-Luc Godard, esse grande cineasta que morreu ano passado, e a história do filme que nunca existiu. Um filme super ensaístico. Pra quem é cinéfilo e quer ver, né? Quer fazer essas descobertas, fica essa dica aqui. Além de tudo, a gente também tem O Parto, um dos pouquíssimos filmes que José Celso Martinez Correia, que nos deixou há pouquíssimo tempo, realizou quando tava no exílio, em Portugal, durante a ditadura militar. Então, é uma raridade aí que chega pra gente assistir. Tem uma outra dica também, que essa tá online. Aí é pra todo mundo de todo o Brasil. O Cine Sesc, né? Entra lá, sescencasa.com.br. Tem programação gratuita, com vários dos curtas. São mais de 300 países e mais de 50 curtas, gente. Vencedores de festivais aí pelo mundo todo, incluindo Cannes, Berlim, festivais muito importantes. Tudo gratuito. Lá na plataforma do Sesc e também na do Itaú Cultural Play. Procurem por Itaú Cultural Play, que tem uma seleção de uma mostra especial nesse ano, gente. Mostra ao cinema indígena. Takuman Kukuru, que é um grande cineasta do Xingu, Priscila Tapajoara, que é do Alto Tapajós, entre outros cineastas, ganham uma mostra especial dos seus filmes. A gente conhece pouco a nossa cultura indígena e o cinema indígena tá bombando. No exterior, por exemplo, agora a gente vai ter o Festival de Veneza Começa semana passada. Semana passada, não. Semana que vem, um dos mais importantes do mundo. E um filme vai estar lá. Por que eu falo semana passada? Porque esse filme, que é um filme Yanomami, acabou de ganhar um prêmio de fotografia e um outro prêmio especial no Festival de Gramado na semana passada. Se chama Fim da Noite. Então, assim, tem tanto essa relação com nossos cineastas, né? O nosso cinema de gramado, quanto o cinema do mundo. Eles vão estar lá, os Yanomamis, representando o nosso cinema brasileiro em Veneza. E vai estar tudo ali no Cultural Play, gratuito. Então, não percam. Fiquem ligados aí no que está acontecendo no cinema indígena e no mundo. Partiu Veneza, então, né? Semana que vem, direto de Veneza, Flávia? Isso aí. Semana que vem, estamos lá em Veneza, no Lido. Passando calor, que é verão alto, né, na Itália? Nós estaremos aqui no estúdio mesmo, tá? Beijo, boa viagem. Um ar-condicionado é bom também. Até mais. Tchau.